Está decorrendo o Centro de Formação de Jornalistas em Cefajor, a segunda edição da Feira de Literatura Infantil e Entretenimento, realizada pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, juntamente com o Instituto Nacional da Criança Inac. A abertura da feira foi feita ontem pela ministra do mais famo, Ana Paula do Sacramento Neto. Queremos conceder ao Porto da Fita desta segunda Feira de Literatura Infantil e Entretenimento. Agora, com a presença do Porto da Fita, para os vossos anuales. Na ocasião, a ministra falou da importância de ocupar as crianças com os livros e que a literatura devia ser menos dispendiosa. Realizamos uma feira, mas mais do que a feira é fazer com que as crianças consigam conviver com outras crianças, consigam ocupar os tempos livres com a leitura, fazendo da leitura um livro. Portanto, a criança deve ser amiga do livro, mas a chamada de atenção para os pais encarregados de educação, que devem criar momentos para que a criança leia o livro, consiga interpretar o livro, consiga transmitir a outras crianças aquilo que aprendem lendo um livro. Quem lê o livro nunca mais é a mesma pessoa. Como sabem, os livros ainda são caros e há necessidade de se fazer com que a literatura infantil, o livro infantil, seja mais barato, fazer com que o livro, no geral, seja mais barato. Então, temos que trabalhar todos. O diretor do Instituto Nacional da Criança, Paulo Calesse, incentiva os pais e encarregados de educação a levarem os mais pequenos a participarem destas atividades. Felicitar os pais que trazem os filhos para esse espaço, incentivar os pais a continuarem, a criarem condições para que os filhos possam habituar-se a ler, habituar-se a escrever e, sobretudo, proporcionar momentos de leitura para que as crianças curtirem este hábito à leitura. Entre os vários expositores presentes nesta segunda edição da feira, falamos com a escritora e poetisa Sedinaura Ferreira, de 10 anos de idade, que trouxe a sua mais recente obra, intitulada A Menina que Gostava do Mar. Eu escrevi na véspera do meu aniversário, que foi em março. Esta obra nos dá muitas lições importantes. A obra narra a história de uma menina chamada Nambote, que tinha 9 anos, vivia com seus pais e seus três irmãos no âmbito. Isso envolve a literatura angolana infantil. A segunda edição da Feira de Literatura Infantil e Entretenimento terá duração de três dias, sendo que o encerramento está marcado para o dia 19 de novembro. Legenda Adriana Zanotto